A despedida de Marcela de Jesus Santos da Silva foi neste cemitério da GO-020 em Goiânia. Amigos e parentes chocados com a forma que a técnica de enfermagem morreu não gravaram entrevista. No último dia 15, ela estava nesta balsa no Rio Tocantins, em Porto Nacional, que transportava pessoas além de veículos e acabou se chocando com outra. Nesse vídeo, um dos passageiros narra como o acidente aconteceu. Meu Deus do céu, aconteceu uma tragédia aqui agora. Uma balsa bateu na outra. A moça está toda cepada aqui. Uma tragédia aqui. Purrou a carreta aqui no nosso ônibus aqui. Quebrou o vidro lá em cima. Marcela ficou presa às ferragens, mas foi resgatada e levada para o hospital. O que a gente fez foi encontrar as cinco vítimas. A gente teve apoio do SAMU também. E aí eles fizeram a condução de uma vítima. A outra a gente retirou das ferragens. E mais alguns acidentes mais leves, vamos dizer assim. E fizemos a condução da emergência já. Além de Marcela, outras quatro pessoas tiveram ferimentos e foram levadas para hospitais. Depois de uma semana internada e ter as pernas amputadas, a técnica de enfermagem não resistiu. As investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil e pela Marinha do Brasil por meio da Capitania Fluvial do Araguaia, Tocantins, que informou ter instaurado o inquérito para apurar causas, consequências e possíveis responsáveis. Atualmente, a fase é de coleta de provas, documentos e também depoimentos de testemunhas. A advogada da PIPES, empresa responsável pelas balsas, se pronunciou sobre a morte de Marcela e também a respeito do que está fazendo para esclarecer o caso. Nós estávamos muito esperançosos com a recuperação da Marcela, especialmente depois da transferência dela, em contato direto com o médico. Ela passou pelo procedimento que precisava passar, mas ela realmente estava muito debilitada e não resistiu. A gente estava em oração esse tempo todo, porque tem coisas que aqui o ser humano, o recurso material não resolve, mas sempre entregues à vontade de Deus. Reforçamos que nós estamos cooperando com todos os procedimentos de investigação, estamos em investigação interna também, e que nada disso vai passar em punho, porque a empresa não compactua com esse tipo de situação, com negligência, com nenhum tipo de falha nos procedimentos.